Música Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio de Liga Pokémon Pera aí, pera aí, pera aí, aguenta, aguenta aí rapidinho, pera aí Então, é o seguinte, eu quero fazer um Liga Pokémon agora um pouco diferente Como eu tô totalmente perdido na série, eu quero que vocês me falem o que fazer no Liga Pokémon E ao longo do vídeo eu vou respondendo o comentário de vocês e fazendo o que vocês mandaram Então comentem o que vocês querem que eu faça pra aparecer no vídeo É, basicamente isso Caso você queira aparecer no vídeo, comenta aí o que você acha que eu devo fazer E é o seguinte, hoje eu estou aqui com a minha casa, linda, maravilhosa Mentira, é uma bosta, né? Minha casa tá bem feia E é o seguinte, vocês lembram que no último episódio eu gastei o episódio inteirinho Construindo isso daqui Sim, construindo essa bosta aqui, pra no final me zoarem É, essa merda aqui Mas relaxa, vai ficar bom Eu prometo pra vocês, essa casa vai ficar bom Mas esse episódio, a gente não vai atrás, literalmente, de arrumar minha casa A gente vai atrás de algumas outras coisas, né? Pra falar a verdade, tinha que estar de noite pra isso, né? Um boss! Opa! Gostei, gostei Cadê? Meu Zoroarkzinho aqui, level... Ah, um bichinho ali Meu Zoroark aqui, level 52 Vamos lá, vai, só vai Ah, eu esqueci que tem esse problema Quando você entra no server, não tem como você ficar com um Pokémon Nossa, aí você fica sem Pokémon até você achar um lugar Tá, peraí Eu tenho que lembrar uma coisa Aqui na minha casa, não tem... É uma casa muito engraçada Não tem teto, não tem nada, né? Essa bosta aqui Ó, tem um sofá, pelo menos, tá? O que falta na minha casa? Uma cama É, aqui tem lança, só que eu não vou fazer a cama agora Primeiro, eu vou setar meu spawn aqui Né? Setar meu spawn, como é que é aquilo? Aqui, ó, o e-ponte É, casa Mafu Pronto, a gente coloca aqui Gold, né? Que é tipo laranja Que não tem laranja nem coisa Pronto, casa Mafu Agora sim eu posso me matar Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me matar e voltar pro spawn Porque é só assim mesmo Pra eu conseguir recuperar meu Pokémon Aí eu me mato e volto pro spawn E é isso Ah, ah não Aqui do lado tem uma casa, eu acho Um monte de bagulho aqui, ó Um monte de cano de açúcar Eu lembro que eu também tava atrás de fazer doce raro Então nesse episódio aqui Eu tenho que conseguir algumas coisinhas Pra fazer doce raro No caso, maçã Maçã, Gostone eu já tenho Ah, preciso de ouro também Nossa, tem que minerar, velho Ai, Jesus Olha Um robozão ali Toda vez eu olho esse robo Aqui eu fico impressionado, né? Eu acho que não entrou na minha cabeça Ainda que tem um robozão ali Tá Agora eu tenho que Jesus, o que aconteceu aqui? Jesus Cristo O que é isso aqui? Pelo amor de Deus Mano Aqui não tinha uma casa? Eu tenho certeza que tinha uma casa sim Cadê a casa que tava aqui? Nossa senhora, velho Que ac... Eita Aqui tem uma coisa, não? Tem uma coisa aqui também, não? Ó, a gente pode, tipo assim Ver se a gente acha aquele negocinho lá De curar o Pokémon Aqui nesse... Do que sobrou aqui, né? Aqui Né? Aqui não tem mais nada, né? Tipo assim Era uma casa isso aqui Cadê? Não sobrou nada, velho Não tem nenhum negócio lá do Pokémon, não Que você cura um Pokémon Nossa senhora, velho Que arrebento fizeram aqui Olha isso Virou só um buraco aqui Tipo Dá pra fazer um túnel aqui Esse pá Dá pra você minerar aqui nessa... Isso aqui, né? Nisso aqui, que era uma casa Tá Eu lembro que aqui tinham duas Tinha uma também que era do... Era do Eagle Eu acho que a do Eagle também foi pro saco junto Caraca, mano Que... Que isso, velho? Olha, os caras no Liga Pokémon Tão bravo mesmo, hein, velho Tão destruindo tudo O cara é zica pra caramba Tá, pera aí Eu tenho que achar agora o que eu vou fazer aqui Que eu não sei... Eu não sei bosta nenhuma o que eu vou fazer na minha vida Primeiro eu tenho que me matar Isso, eu tenho que me matar Então é o seguinte Eu vou matar Porque até eu me matar Vai demorar... Olha Uh, rapaz Pega Vai, vai Corre, corre pra pegar Corre pra pegar Corre pra pegar Cadê, 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 cadê Aqui, rapaz Aqui Isso eu achei Aqui, redstone Isso mesmo Não pode jogar fora redstone Não é assim, gente Não joga fora redstone Nunca se joga fora redstone Nunca, nunca se joga... Aí, dá redstone aqui pra nós Cadê? Tira isso aqui e dá redstone Nunca, nunca se joga fora redstone Sério, redstone é um negócio assim que... Entendeu? É um negócio bom Então não se joga fora Tá, agora eu tenho que me matar, né? Olha Bigorna também Pega bigorna Pega tudo Eu não tenho nada, né? Pega tudo Calma aí O que eu posso jogar fora? Eu posso jogar fora... Esse... Não, esse é gante Eu não sei pra que serve Eu não vou jogar fora, né? Eu posso jogar fora... Ai, meu Deus Isso aqui, vai Essa coquete Eu tenho só uma vez Agora eu vou matar Tá, agora eu me mato Volto pro spawn Recupero meu pokémon E tá ficando de noite Isso, e vou atrás de seu pokémon Eu tenho que me matar rápido, então Porque eu tenho que montar pro spawn rápido Pra miupar meu pokémon rápido Vai, molecão Se mata Se mata como se nunca se matou Antes, isso Antes, isso Ontem Não, antes Ah, isso Tá, depois desse suicídio Eu voltei aqui pro spawn Tá de noite Tem um monte de zubat Tem, tem um monte de zubat Tem um monte de pokémon Tem, vai ter um monte de pokémon Agora eu tenho que recuperar A vida do meu pokémon E eu tava pensando em algo É, que eu tenho que fazer também Os negócios da minha casa, né? Tipo, pra recuperar a vida A máquina de... Tinha uma aqui Tinha, tinha uma máquina aqui Tinha uma máquina de recuperar pokémon Tinha, eu lembro que tinha Tinha uma máquina Eu lembro que... Eu tenho certeza que tinha uma máquina De recuperar pokémon E tem Eu tenho certeza Não tô ficando doido Não tô ficando doido Mano, o que é acontecendo isso aqui? Pelo amor de Deus Eu gravo... Eu tenho que parar de gravar Só uma vez por semana O pessoal tá fazendo... Tá fazendo uns bagulho aqui Eu nem consigo nem acompanhar Olha lá, nenhuma funciona Agora eu tô ferrado Ferrou Eu tô sem pokémon Eu... Eu volto a gravar Liga pokémon E fico sem pokémon Né? É legal isso aí Fico totalmente sem pokémon Eu tenho... Eu tenho de achar outro bagulho de cura aqui Eu não sei como que eu vou achar Eu acho que tem um por aqui, ó Aqui, 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 ó Mano, cadê teu bagulho de cura, velho? Cê tinha um negócio de cura Eu lembro que cê tinha Aqui Olha, eu tenho item aqui que eu nem lembro Ah, minhas insígna Eu lembro, sim Vou deixar mais uma reticina aqui Mano, cadê teu pokémon, chapa? Teu pokémon não Teu bagulho de curar pokémon Teu pokémon Eu que tô sem pokémon Tô perdendo pro cara Cadê o pokémon dele? Olha... Ô, peraí, peraí Eu ouvi barulho de Gastly Eu ouvi barulho de Gastly Cadê? Olha lá, vocês tão ouvindo Vocês tão ouvindo Gast Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo barulho de Gast De Gastly Eu não lembro É Gastly o nome dele Olha o barulho dele Olha o barulho dele Ai, mano, que ferrou, velho Não consigo nem Vou conseguir nem lutar contra o pokémon Porque eu não tenho pokémon Eu basicamente tô sem pokémon Na liga pokémon É, uma série que é de pokémon Não tem pokémon Tá Baú, nada O que tem aqui? Oi Você tem Real Powder Energy Powder Nossa senhora Não tem nada que eu vou usar na minha vida Real Powder eu pensei que eu poderia usar Só que meu pokémon tem que tá vivo pra eu usar, né? Bosta Meu pokémon tem que conseguir sair da pokébola pra eu usar Pra ser certo Porque nem sair da pokébola Essa merda sai Não, eu não acredito, velho Eu tô sem pokémon, velho Eu não acredito nisso Não dá pra acreditar, sério Não entra na minha cabeça Não entra na minha cabeça Que eu tô numa série de pokémons Sem pokémon E agora eu tô 750 blocos da minha casa Porque eu pensei que no espelho Eu tava tava um lugar pra recuperar pokémon Legal Ferrou Ferrou Que isso? É? Ow! Ow! Pare de me teleportar Pare de me teleportar, pokémon Ah, não, não, não Não acredito, não acredito Não acredito Mano, tem algum pokémon bugando Pera Ferrou Ótimo, ferrou Tô bugado Aí eu voltei Eu pensei que era pronto Ferrou tudo, né Eu fico bugado Perco meus pokémon Não jogo mais, acabou E aí? Volt 30 Então, então é o seguinte Eu tenho que ir atrás Daquele negócio lá de curar pokémon O healer Eu tô conversando com vocês E tô deixando o tempo passar E tô enrolando, basicamente Não tô fazendo o que eu tenho que fazer Mais importante Que é ir atrás do meu healer agora Porque já que eu não vou conseguir Capturar pokémon Porque eu não tenho pokémon Né? Meu pokémon não sai Eu aperto o botão pra ele sair R, R, R E aí não sai pokémon Então já que eu não tenho pokémon Eu não tenho bossa nenhuma Eu tenho que fazer um healer Pra eu realar meus pokémon E aí sim eu vou ter um pokémon, né Porque Eu tô ferrado pra cacete Eu tô muito ferrado Nossa, eu tô muito ferrado Ai, meu Deus Quebra isso aqui antes de mais nada Não, não sei Quebra, não sei Porque serve, mas quebra Isso aqui é o que? Spawn a vaca Quebra? Sei lá, não sei Não tem um boss na cabeça Eu vou quebrar o negócio Pra spawn a vaca Mas fazer o que, né A vida eu tenho ideia Mas enfim Tá, eu tenho de atrás do meu healer Vamos pro etapa Mano, eu tô até meio triste Juro pra vocês Eu tô até meio triste Porque eu tô sem pokémon Na série de pokémon Tá, eu tenho de atrás do meu healer E além de atrás do meu healer Eu tenho de terminar a minha casa Tá, primeiro eu vou pegar Essas glowstone aqui Porque eu gostei delas Essa decoração aqui É bem bonita Vou pegar essas glowstone aqui Depois de pegar as glowstone E tal Que isso? Olha isso aqui Rapaz Eu tô todo bugado Meu Deus do céu Vocês viram isso aqui? A lua andou muito rápido, véi Tá, be... Olha lá Olha lá Tá, beleza, beleza Não vamos fingir que nada Diz que tá acontecendo Tá, liga o pokémon Tá muito esquisito Mas vamos fazer o seguinte Eu vou atrás agora Do meu healer Depois de pegar o healer Eu não sei Eu heal o meu pokémon Que é o óbvio, né Eu tenho que fazer isso Porque senão eu fico sem pokémon Né, eu vou tentar fazer o healer aqui Na verdade eu vou ver Como é que é o craft dessa bosta Eu não sei nem o que fazer Eu tô todo perdido Todo perdidinho esse mafo Mas vamos lá Tá, voltei Eu vi aqui como é que faz Pra fazer o healer Primeiro a gente vai precisar De uma anvil A anvil A gente precisa de ferro Porque eu já tenho ferro Glória a Deus Que pelo menos isso eu tenho, né Tá, a gente vai precisar de ferro Uma crafting table E jogar isso aqui Alguma coisa aqui fora Joga isso aqui fora Por enquanto Tá, coloca Ai meu Deus do céu Por que Deus me fez burro, né Fazer o que? Por que? Por que eu sou tão burro assim, pessoal? Pelo amor de Deus O que me fala? Por que? Por que eu sou tão burrinho? Eu acho que eu tenho algum problema Pra ser tão burrinho assim Tá, vamos lá Minha anvil tá aqui Agora eu vou precisar de um hammer Que é um negócio É um machadão Machadão muito Que eu já tenho É esse machadão aqui Que eu já tenho Eu não sabia que eu tinha Esse diamond de hammer Ah, lembrei Eu peguei emprestado do João Tá, agora eu vou precisar Desse alumínio em gote Jogar um aqui, ó Quebra, vai, quebra Quebra, molecão Quebra como você nunca quebrou Um alumínio antes na tua vida Que também você nunca quebrou mesmo Aê, boa Um, dois, dois, vai Eu acredito, eu acredito Vai vir, dois, dois, amém Três Vai, moleque Pelo amor de Deus, mano Funciona isso aqui Isso aqui é minha única escapatória Pra voltar a ter Pokémon Porque senão eu tô muito ferrado Se o healer Se o healer não fizer eu voltar a ter Pokémon Nada vai fazer eu voltar a ter Pokémon Porque senão eu fico sem Pokémon Sem Pokémon na Liga Pokémon, é Vida louca essa, né, velho Tá, agora pra fazer o healer é assim Você coloca um negócio aqui Outro aqui, outro aqui Outro aqui Pega o iron Coloca aqui assim Pega um diamante Ai, ah, moleque Fiz o healer, tá Agora eu tenho que voltar pra minha casa Porque eu não vou jogar o healer aqui, né, velho E vou ficar depois sem healer na minha casa Tá, eu tenho que voltar pra minha casa Primeiro quebra isso aqui Porque isso aqui não é fácil de fazer, né Pelo amor de Deus Não tô jogando item fora Na verdade é fácil de fazer Mas eu não tô jogando item fora ainda Eu não tô ostentando Tá, a gente leva tudo agora É, pra minha casa Tá, há 600 blocos aqui 600 blocos Não vai demorar Não vai demorar nada Eu só tô com 3 pernil também de fomida No meio do caminho Morro de forma Ai, meu Deus do céu, velho Tá, pelo menos eu tenho saúde, né Pelo menos isso eu tenho Eu tenho saúde ao menos Tá, vamos lá Coloca esse negócio aqui Ai, eu vou até cortar Porque eu juro que vocês A caminhada vai ser muito longa Não vai ser nem um pouquinho rápido, velho Sério, vai demorar muito pra chegar lá Tá, depois de anos de caminhada Depois a minha comida Até indo pro saco Voltei Ótimo Tô chegando Minha casa ali Tá tão perto Tá tão Ah, meu Deus do céu Finalmente eu vou poder Enfiar um healer ali Aqui, um healer Moleque, Jesus Rapaz, o que é isso aqui? Tá, tá, calma Vai, vamos com calma Tô chegando A porta tá até aberta Me esperando não A porta tá fechada Porque a minha casa é chique, né Mano, deixa a porta fechada Tá, entrou Moleque Vamos lá Vai, eu tenho certeza Primeiro Ah, antes de mais nada Eu preciso fazer Minha crushing table aqui, né Minha crushing table Porque minha casa Não tem crushing table ainda É Isso aqui deve ser uma balada, né Deixa ali Tá, eu gosto de balada Então deixa ali a balada Eu gosto pra caramba Tá, agora deixa eu ver O que eu vou fazer Cadê, cadê, cadê O que eu ia fazer mesmo Pera Bota a cabeça no lugar, Patrick Isso, coloca a cabeça no lugar Aqui Cadê Tem uns 16 nãs, moleque Tá fazendo Aí, olha a cama aqui, ó Olha como nós vai, ó Nossa senhora Ah, tinha uma crushing table aqui Eu nem vi Ah, dane-se Agora tem duas Tá Agora é a hora de ver Se meus pokémon vão voltar a funcionar Por favor, por favor, por favor Vai, voltem, 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 voltem